A capital foi morta com vários tiros na frente de um restaurante que fica lá no bairro do Cabo Branco. De acordo com a polícia, a vítima estava lá no restaurante quando o criminoso chegou. A repórter Paulina Sorrentino tem as informações. O crime aconteceu no final da noite desta quinta-feira. O colombiano Johnny Andres Castrilho, de 39 anos, estava com a esposa neste restaurante localizado aqui no bairro do Cabo Branco, no litoral de João Pessoa, quando um homem teria descido de um veículo, entrado no restaurante e efetuado vários disparos de arma de fogo. Pelo menos cinco tiros foram acompanhados pelas testemunhas que estavam aqui no local. Ainda informaram para a nossa equipe de reportagem que o colombiano não teve tempo de se defender. A esposa começou a pedir socorro, auxílio das pessoas que estavam aqui no local. Uma equipe do SAMU foi acionada, esteve no restaurante, prestou os primeiros atendimentos médicos ao colombiano. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser encaminhado para uma unidade de saúde daqui de João Pessoa. De acordo com informações de pessoas que estavam no momento da ação criminosa, o homem teria fugido em direção ao bairro do Altiplano Cabo Branco. A polícia investiga a autoria do crime. Pauliana Sorrentino para o programa Tambal da Gente. Até porque nessa via onde fica esse restaurante, não passa carro nos dois sentidos. Só tem um sentido que o carro pode seguir. A gente ouviu falar também que esse homem que teria cometido esse crime, ele chamou o colombiano mais perto e aí quando ele se aproximou, ele efetuou os disparos, portanto, uma execução. Isso não há dúvidas e aí a polícia vai investigar também o que é que teria motivado esse crime. E olha só, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado...